Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje, o tema é livre-arbítrio. Vamos fazer a nossa prece inicial, antes da nossa aula, vamos então fechando os nossos olhos e imaginando a figura do Mestre Amado e pedindo, Senhor, a sua bênção, a sua luz. Pedimos a companhia do nosso anjo da guarda, que possa nos ajudar no entendimento do nosso tema de hoje. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade. Que assim seja. Bem, então, o nosso tema de hoje é livre-arbítrio. Vocês já ouviram falar, sabe o que é livre-arbítrio? Então, vamos lá. Livre-arbítrio é a liberdade que cada um de nós possui para fazer as suas escolhas. Se não tivéssemos a liberdade de pensar e de agir, seríamos uma máquina, ou seja, um robô. Um livre-arbítrio nos torna plenamente responsáveis por todos os nossos atos. A responsabilidade aumenta em razão do desenvolvimento da nossa inteligência. Portanto, aquele que possui o conhecimento das leis de Deus e comete uma injustiça, é mais culpável aos olhos de Deus, se comparado a um homem selvagem. Concedendo-nos o livre-arbítrio, Deus nos proporciona assim a oportunidade de edificar o nosso próprio progresso. Com isso, somos os condutores da nossa própria felicidade ou do nosso sofrimento. Pois, temos a liberdade de escolher o caminho que mais nos agrade. Pelo livre-arbítrio, o homem que, proibido fisicamente, será sempre senhor dos seus pensamentos e de suas aspirações, pois ninguém pode interferir em nossas consciências, sendo livre para semear e devendo sempre colher o que foi plantado. Compreendemos que a criatura que hoje luta em meio totalmente contrário aos seus desejos ou ideais, é alguém que, no passado, fez mal uso do seu livre-arbítrio e hoje se defronta com as consequências de seus próprios atos. Então, podemos concluir que somos livres para escolher o caminho a seguir, seja o caminho do bem ou do mal. Se escolhermos o caminho do bem, colheremos coisas boas e seremos felizes. Se escolher o caminho do mal, colheremos coisas ruins. A colheita irá depender das consequências das nossas próprias escolhas do que fizermos de bom ou de ruim. Então, não vamos esquecer que depende das nossas escolhas para sermos felizes ou infelizes. Bem, agora iremos para a nossa historinha, o tema, né, livre-arbítrio, o nome da história, tomando decisões. Enquanto o pai se entretinha a ler um jornal, Gustavo, de 11 anos, pegou um livro na estante e pôs-se a folhá-lo. De repente, parou e perguntou, papai, o que é livre-arbítrio? O pai colocou o jornal de lado e tirou os óculos. Livre-arbítrio, meu filho, é a capacidade que o ser humano tem de tomar suas próprias decisões, fazer suas escolhas, entendeu? Não. Cheio de paciência, o pai respondeu. Por exemplo, Gustavo, amanhã é sábado, tem treino de futebol à tarde, você vai? Não sei, papai, também tem o convite para ir a uma festa de aniversário no mesmo horário. Eu sei, aniversário do Jorginho, seu amigo de infância. E então, o que você vai resolver? Vai ao treino ou vai à festa? Acho que não vou à festa do Jorginho, papai. Creio que vou ao treino. Ah, então você já se decidiu. O garoto pensou um pouco e respondeu. O futebol é um compromisso que assumi no início do ano e não devo faltar. O time precisa de mim. Porém, pensando bem, papai, se eu não for ao aniversário, o Jorginho vai ficar chateado comigo. Então, você vai ao aniversário do seu amigo? Gustavo poçou a cabeça, confuso e considerou. Pensando bem, existe um outro problema. Na próxima semana, nosso time tem um jogo importante que faz parte do campeonato entre as escolas. Ah, meu Deus, não sei o que fazer. O pai sorriu e explicou. Livre-arbítrio é exatamente isso, meu filho. Entre duas ou mais opções, você tem que decidir. Nesse momento, você vai ter que se resolver. O prazer ou o dever. Agora, entendi, papai. Mas é muito difícil tomar decisões. O pai concordou com ele, recomendando que pensasse bastante até o dia seguinte, para não tomar uma decisão errada. Meu filho, o livre-arbítrio é uma dádiva de Deus, mas também é uma conquista do Espírito no trajeto evolutivo realizado. Então, precisamos pensar bem antes de qualquer decisão, Seja ela certa ou errada. Ficaremos sempre condicionado às consequências dos nossos atos, segundo a lei de ação ou reação. Como era tarde, foram dormir. No dia seguinte, Gustavo estava sentado à mesa, tomando café da manhã, quando o pai lhe perguntou, E daí, meu filho, resolveu? Pensei bastante e ainda não me decidi. Porém, até a tarde, eu resolvo. Quase, quase na hora de sair, Gustavo apareceu na sala com a mochila e um pacote embrulhado para presente na mão. Vejo que você decidiu pelo aniversário, Gustavo. Quer dizer que o prazer ganhou, disse o pai. O garoto balançou a cabeça negativamente. Não. Então, vai ao treino. Ficou com o dever. Gustavo balançou a cabeça novamente. Também não, papai. Não estou entendendo. É que apareceu uma terceira opção, papai. Lembrei que teremos prova de matemática na segunda-feira. Então, vou estudar na casa de um colega que entende bem a matéria. Antes, porém, vou passar na casa do Jorginho, dar-lhe os parabéns e entregar o presente que comprei a ele. Assim, o prazer e o dever serão igualmente atendidos. O pai estava surpreso e maravilhado. Seu filho Gustavo, que ele julgara um pouco desleixado com relação às tarefas, mostrara que era ponderado e responsável, tomando decisões com habilidade. Levantou-se, estendendo os braços para o rapazinho. Parabéns, meu filho. Você soube decidir entre o prazer e o dever. Mas, diga-me, e o treino? O time tem jogo importante na semana que vem. Abraçando o pai, com enorme sorriso no rosto, o garoto explicou. É verdade, papai. Porém, fiquei sabendo hoje cedo que o jogo será adiado. Então, não tive mais dúvidas. Agora estou tranquilo, certo de que fiz o melhor. Gustavo despediu-se do pai e da mãe, pegou a mochila com os livros, o presente e, acenando uma última vez, fechou a porta atrás de si. O pai estava feliz. Sentia-se realizado por ter um filho que usara o livre-arbítrio de maneira tão responsável. Então, a historinha, né, nos mostra a importância e a responsabilidade do livre-arbítrio em nossa vida. Não podemos esquecer que, através das nossas escolhas e dos nossos atos, iremos colher coisas boas ou ruins. Vai depender das nossas escolhas. Até.